O que é que eu quero dizer com tudo isso? Sempre vai ter situações que vão tentar deixar a gente para baixo Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Não desista dos seus sonhos Às vezes a gente esquece do sonho da gente Muitas vezes eu nem lembrava mais de tocar violão nas igrejas, de cantar Nem pensava, nem pensei em ser mecânico Pensei em ser várias outras coisas, veterinário Mas Deus, nem tempo para estudar isso eu tive Deus me escolheu para estar aqui hoje Deus não esqueceu do meu sonho e nem do seu sonho Deus é contigo Ele te fortalece Ele te conduz para desta fé Ele te sustenta É isso que eu queria falar com você Obrigado Obrigado Nas estrelas vejo a sua mão E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e claro O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois a história tem o seu lugar Cristo me prepara para salvar O que Ele é pra mim Até que um dia o seu amor senti Sua imenso é graça que eu venci Descubri tanto que Deus não vive longe lá do céu Sem se importar comigo Mas agora ouço a minha missão Cada dia eu sinto o seu cuidado Ajudando-me a caminhar Tudo é demais Tudo é demais Amém. 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 Tomei bem. E agora, eles são doados. Esse é um Deus que é fiel. Eu acho que dá pra gente cantar e tocar uma música juntos. Amém. Amém. Essa nem é aquela que eu falei, não. Essa é a outra. Essa você conhece. Dó a palma na sua mão. Qualquer uma.